Satélite Norte, de Goiânia para Santarém, show de bola hein, tem viagem aqui no canal pessoal Prefixo 15300, Andorinha, saída 8 horas, de Cuiabá para São Paulo, classificado como Executivo Eleito Viação Juína, está aqui com o letreiro apagado Expresso Itamaraty, de Porto Velho para Cuiabá, prefixo 6810 Ouro e Prata, de Santarém para Porto Alegre, saída 6h30, salve aí para o motorista, classificado como Semi-Leito Bevidor, boa viagem Não tem identificação pessoal, beleza, estamos juntos hein, salve aí para os motoristas, carrão top hein Eucatur, de Aripuanã para São Paulo Prefixo 4702 De Campo Grande para Cuiabá, saída, uiê beleza, saída 1945, total Chegando aqui um DD da Gênesis, boa viagem Gênesis Bus, de Juína Para Cuiabá E aí, bom dia, tamo junto Expresso Itamaraty, de Cuiabá Para Vila Bela Bom dia, boa viagem Desembarque finalizado aqui do carro da Total Classificado como Leito Executivo Pegar ali O carro da CMT Não deu para identificar a linha pessoal E está aí o pevidor saindo da garagem Vamos ver se vai dar para identificar a linha agora pessoal Só consta ali no letreiro Boa viagem Está ali o carro da Andorinha E um CMT E mais um carro da CMT É nóis, tamo junto Salve aí para o motorista De Cuiabá Para Araputanga Via São Juína G8 Novo Horizonte Saída 19 horas De Alta Floresta Para Cuiabá Grande abraço aí ao motorista Salgadeira Cuiabá Expresso Itamaraty De Cuiabá Para São José do Rio Preto Via São Total É aquele carro pessoal De Campo Grande para Cuiabá Novo Horizonte De Cuiabá Para Rondonópolis Salve aí para o motorista E aí, beleza? Tamo junto, hein? Grande abraço É o carrão ali da Rua de Rotas 2213 É o prefixo E chegando aqui Mais um carro da Novo Horizonte Cuiabá Cuiabá Paranatinga Ê, tamo junto, hein? Saída 8 horas Novo Horizonte Saída 19 horas Alta Floresta Cuiabá Salve aí para o motorista Rio Express Itamaraty Cuiabá Cuiabá Vila Bela Está aí iniciando viagem Boa viagem aí, meu parceiro Tamo junto Chegando aqui um carro da Matriz Goiânia Goiânia Fárzea Grande Classificado como Executivo Eleito Mota Prefixo 23007 Está aqui com o letreiro apagado Classificado como Executivo Eleito Expresso São Luís Tamo junto aí, pessoal Boa viagem Grande abraço De Brasília para Porto Velho Andorinha Andorinha De Cuiabá Para São Paulo Saída 9 horas Bom dia, bom dia Tamo junto Cuiabá CMT Livramento Poconé CMT De São José do Rio Preto Para Cuiabá Expresso Itamaraty Classificado como Executivo Desembarque finalizado Aqui do carro da Matriz Goiânia Várzea Grande De Cuiabá De Cuiabá Para Tangará da Serra Via São Juína Prefixo 1303 E mais um carro aqui da CMT De Cuiabá Para Alta Floresta Novo Horizonte Bom dia, bom dia Boa viagem Salve aí para o motorista Roderotas Tamo junto Tá aí Um grande abraço Porto Velho São Paulo CMT Não deu para identificar a linha Pessoal Expresso Itamaraty Tá aqui com o letreiro apagado Logitrans De Cuiabá Para Rondonópolis Via Jaceara Expresso São Luís Cuiabá Brasília Salve aí para o motorista Via São Juína Cuiabá Cuiabá Tangará da Serra E está aí o Andorinha Com o nosso amigo Assis no comando Fala meu parceiro Fala meu parceiro Beleza Boa viagem Tamo junto Esse é o Porto Velho Brasília Salve salve aí Tamo junto De São Paulo Para Aripuanã Novo Horizonte Classificado como Semi-Leito Expresso Itamaraty De Cuiabá Para Sinop Prefixo 6605 CMT Jangada Rosário Nobres Frota Zero Boa viagem Cuiabá Prefixo 3124 Está aí Entrando na garagem E o nosso amigo Assis Aqui Partindo Porto Velho Brasília Grande abraço aí para ele Boa viagem Viação Mota De Campo Grande Para Cuiabá Saída 22 horas Bom dia Bom dia Salve aí Para os motoristas De Cuiabá Para Porto Velho Expresso Itamaraty CMT CMT Eucatur De Brasília Para Aripuanã CMT De Cuiabá Para Salgadeira De Cuiabá De Cuiabá Obrigado.